Gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, que eu vou amar responder vocês. E a gente vai mostrar pra vocês os t-shirts que chegaram do atacado. Tá lembrando que pra fazer pedido são no mínimo 10 peças e o frete é por conta do cliente, mas o frete não tá saindo muito caro, gente. E elas tão saindo de R$17, elas são de viscolaicra e elas são muito lindas, tem uma qualidade maravilhosa, são t-shirts de luxo, tá? Eu já vou arrumar elas aqui em cima pra mostrar pra vocês, beleza? Então é isso, vem comigo! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto